Ele veio Saltando sobre os montes Ele veio Pra me encontrar Pra me abraçar Pra me dizer Que eu sou dentro Ele veio Ele veio Saltando sobre os montes Ele veio Pra me encontrar Pra me abraçar Pra me dizer Que eu sou dentro Ele veio Ele veio Saltando sobre os montes Ele veio Ele veio Ele veio Saltando sobre os montes Ele veio Ele veio E Ele veio Saltando sobre os montes Ele veio Ele veio Pra me encontrar Pra me abraçar Pra me abraçar Pra me dizer Que eu sou dentro Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Saltando sobre os montes Ele veio 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 Pra me encontrar Pra me abraçar Pra me dizer Que eu sou dele E ele é meu E ele vem Soltando sobre os montes Ele vem Pra me encontrar E ele vem E ele vem Tchau, tchau.